Chega madrugada, o telefone toca, mas eu não atendo, bato em minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender, já não sei direito Fico dividido, pois a carne é fraca, quando o lance é pele o coração paga Suas atitudes me fazem pensar, será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver pagar pra ver você mudar Chega madrugada, o telefone toca, mas eu não atendo, bato em minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender, já não sei direito Fico dividido, pois a carne é fraca, quando o lance é pele o coração paga Suas atitudes me fazem pensar, será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver pagar pra ver você mudar Fico dividido, pois a carne é fraca, mas eu não atendo, bato em minha porta